Música Virgem Maria, Má catuta em sinal esperança no Unidade do Mundo. Ouvintes e telespetadores, no do bem-estarão e serão roto, magnais Jesus Cristo, adome e me. Espero que você seja roto no dia e agradeço a meu nome. A sua irmã fala com o seu nome, o seu nome, Padre Vitorita, e o programa de vida espiritual na edição do canal do canal do MNTV, no Rádio Nacional FM, que você seja roto no Irmã libero. A CIDADE NO BRASIL 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 O ensa, maquita vele, hatena reza terço, no sema canoren. Ouvintes telespetadores, nos ranido a vencida. Haulorita, baharei tuan. O ensa reza terço, no sema canoren. Iha historia bada, kuma creda nian. Factos real, kak concreta, neve a todo. Kataik iha loron, sanul resengida, fulam febreiro. Tinan rihunida atuzualu, walu nolo, lima nolo, resengualu. Iha Fransa ou Lourdes. Iha lorokraik maliringida, Bernadette Subarus. Ka Bernadette, hamuto koninia, bing. Sira lawa iha fatin hakmatekida. Iha neba, sire besi gruta, nebe natural. Sira futimatan hatike, hetan naim feto. Iha naim feto niña liman, ho terço. Iha niña kanotak, ho henna azul, ka cintura azul. No naim feto, husu basira, atu reza terço hamotok. Atu lebelah luhan, reza idanei hamoris. No naim feto deham basira, mensajen furak nokmane ki dané. Naum te prometo a felicidade neste mundo, mas no outro. Katakau laos promete beimi, solo ka felicidade heimundo nedet. May be, solo ka felicidade dané. Iha fatin seluk. Fatin seluk maklalehan. Belun doben sira. Folin ho se reza terço. Laos atu retaan dia, dia kagorakedas. May be, saenese mbukai da baita, tempo oen mai. Ka, ia tempo nebe, ita husik mundu idanei. Lhe menom virzen marianian, makakara katoba mundo, makidanei. Konversau, katak muda itanini hanu insira nebe na kukuniam banaroman, no itanetin iha orasau terço. Orasau denebe simples, atitabela compreende. Sentiru husi terço ne, hallo ita relembra kaita hanu enrique as fale apariação. Ka naim feto, moço ba bibiatan naintolo iha Fatima, Portugal. Lucia Jacinta Nofrancisco, e a loron sanoloresintolo fulanmayu, tinan riunida atusia sanoloresintito. Nebeite celebra ona, loron sanoloresintolo fulanmayu ne, ita completa ona batinan atusida lima. Belun doben sira. Le menom naim feto nian, babibiatan naintolo, maketaj lujan raiza terço. Maluk doben sira. Sentiru resa terço, tu ir papa, kamatenek nai numa kreira nian. Habile fotidet, iha papa, paulo sexto, atual santo. Ne deham terço carrosario, e uma oração de contemplação. Katak terço, ma coração nidanebe, ita contempla, hode hatou, ita ninia halerik sira, bama roma, livrosi jesus cristo. Ne deham terço, katak rosario ida, iha terço ulum lima. E tabela reza misterio goziosos, iha loron segunda. Eta reza misterio dolorosos, dolor, teros, iha loron terça. Eta reza misterio gloriosos, iha loron quarta. No eta reza misterio luminosos, misterio romagnian, iha quinta. No kontunua ba sesta dolorosos, no kontunua ba iha sábado goziosos. No kontunua tamba iha domingo gloriosos. O se terço hirakne, katak ita hatou, ita ninia halerik, bota nebe ita iha bamaroma. Papo Paulo XVI hatuta nos lifuang dané. Kando reza terço, ita medita maroma kni lifuang, iha biblia sagrada. No ita hanu inkonaba misterio jesus cristo nihan. Nidihan lifuang dané. Kando rezar o terço, ele tem índole comunitária. Se nutre da sagrada escritura e gravita em torno do mistério de cristo. Belum dobenzira. Kando reza terço, makhalo mundu hetan amizade, hetan paz, no hetan progreso, ihetan imorris. Kono ne, hamutu ko maria, ita seiba kuru we matan morris rohan laik. Men sa zimba ita makida ne, la iha inan, la iha lalatak morris nean. La iha maria, la iha historia salvação maitame em mundo. Maria, con notaki dan vea oferece gratuita a tu mundo vele hetan aroma. Amen. Muziek Muziek Muziek